MÚSICA Pessoal, o trem chegou! A Paranela do Jogo já vem gastando! Viva a Paranela do Jogo! Viva! Pessoal, nesta hora em que eu estou fazendo a volta do meu regresso à minha cidade, alegremente recebendo de vocês essa feliz e alegre decepção que estão fazendo a eu, eu vou cantar o meu drogado. Ó Pátria amada, ó Brasil, do meu Brasil! Minha família e também meus conterrâneos! Teu forte, o pro que foi aqui onde eu nasci! Terra querida, meu Brasil, ó leriano! Ó Pátria amada, ó Brasil, do meu Brasil! Minha família e também meus conterrâneos! Eu vou te o pro que foi aqui onde eu nasci! Terra querida, meu Brasil, ó leriano! Nós fomos e gostemos e até que demoremos! Não fizemos o que se alembremos, da terra que nós abandonemos! Agora, quem já votemos, vamos abraçar quem nós desprezemos! E saiba, saiba, amém da paz do meu Brasil! Ó Pátria amada, que nós nunca se esquecemos! Ó Pátria amada, ó Brasil, do meu Brasil! Minha família e também meus conterrâneos! Eu vou te o pro que foi aqui onde eu nasci! Terra querida, meu Brasil, ó leriano! Nós fomos e gostemos e até que demoremos! Não se queimos, porque se lembremos, da terra que nós abandonemos! Agora, quem já votemos, vamos abraçar quem nós desprezemos! E saiba, saiba, amém da paz do meu Brasil! Ó Pátria amada, que nós nunca se esquecemos! Ó Pátria amada, ó Brasil, do meu Brasil! Minha família e também meus conterrâneos! Eu vou te o pro que foi aqui onde eu nasci! Terra querida, meu Brasil, ó leriano!